Você é desagradável, você é chata, você é chata e desagradável, tá? Me dá uma cabeçada, dá sua macaca, dá uma cabeçada em mim, cadê? Dá cabeçada em mim, vem me dar cabeçada, vem, vem, sua rampeira, sua rampeira, vem me da cabeçada, vem, é bem do seu nível, sua maloqueira, tá? Sua maloqueira, você é um bicho, você é um animal, você vai ver o que eu vou fazer aqui dentro, você vai ver, você é da cabeçada, você é marginal, você é da rua, você é da sarjeta, tá? É isso que você é. Ela foi da cabeçada em mim. Eu não tô num lugar pra levar a cabeçada de mulher qualquer como você, não. Eu sou qualquer. Você é uma qualquerzinha. E você tá no mesmo lugar que eu. Vem me dar cabeçada. Vem me dar cabeçada. Vem me dar cabeçada. Vem me dar cabeçada. Dá cabeçada. Dá cabeçada.